Supermercados Planalto está completando 62 anos, o Grupo J. Martins. É um grupo de portugueses. E hoje eu vim conversar com o gerente de marketing, o Rafael Mágico, para falar um pouquinho a respeito desta data tão importante para todos nós. Exatamente agora nós fazemos esses 62 anos, começamos lá em Caraíma. Novos tempos, novos desafios, tudo inédito para todos, mas o que nós estamos procurando trazer neste aniversário de 62 anos são sim as melhores negociações possíveis dentro do Possíveis, preços mais baixos, repassando tudo que dá para repassar para o consumidor até que a gente entende que esse momento aí é para nós estarmos juntos mesmo. Nós não somos só um supermercado, nós temos aí uma missão também que é abastecer a casa das pessoas e, lógico, como todo negócio essencial para qualquer pessoa, a gente tem focado, se preocupado e tomado todas as medidas de segurança possíveis para passar esse período. E esse aniversário, assim, não é triste, tem a alegria, lógico que não tem aquele barulho que todos os aniversários são acostumados a ter, mas, como o slogan dessa campanha diz, juntos em todos os momentos. Então, em todos os momentos, como nós fizemos 61 anos, era de bastante festas, porque tínhamos motivos, esse ano é de bastante cuidado com nossos clientes e estamos sempre aí pensando no que pode ser feito, melhorado e trazendo sempre 100%, comemorando os 62 anos, como podemos comemorar. Lembrando vocês que ofertas de aniversário tem todos os dias, mas os cuidados, com máscara, lavar as mãos antes de entrar no mercado, álcool gel, isso é indispensável, gente. E outra coisa, quando chegar bastante gente, aglomeração dentro do mercado não acontece. As pessoas fazem fila e elas ficam, acho que, de 15 em 15 pessoas, 20 pessoas no interior do mercado. Então, todo este cuidado, a direção dos supermercados, dos planalto, mantém e tem que ser assim, né? E todo cuidado é pouco, né? Nós estamos em plena pandemia, né, Rafael? É isso aí, Tamiris. É uma situação nova, não só para nós, mas sim para todos, né? E a gente tem feito todas as medidas, as lojas maiores têm uma concentração de pessoa um pouco maior, mas sim respeitando 5 metros quadrados, 20 metros quadrados por pessoa. Então, cada loja tem uma ocupação limite, nós temos respeitado essa ocupação limite e não só, nós não tomamos conta só do nosso cliente externo, né? Nós temos mais de mil funcionários, então, temos toda uma triagem diária, é temperatura de funcionário, é higienização de materiais que eles utilizam, higienização das roupas, higienização de mãos, enfim. Enfim, vários protocolos criados agora nesse período de pandemia, que torcemos aí que iremos passar logo, se Deus quiser. E junto, infelizmente ou felizmente, tivemos o nosso aniversário e tudo tem um motivo para se acontecer. Deus quis que fosse agora o nosso aniversário. Estamos fazendo ele aí com muita felicidade também de completar 62 anos, que a gente sabe que hoje uma empresa de 62 anos não é em qualquer esquina que se acha, então, a gente está feliz aí, 62 anos juntos, com todos os momentos e queremos continuar em mais uns 62, 100 e vamos aí para frente, que é o que a nossa diretoria quer e o que a gente também deseja aí para todos que continuar. Já atendemos o avô, atendemos o pai, atendemos o filho, atendemos o neto, o bisneto e que continue sempre assim. Bom, eu vou ficando por aqui, né, e desejando tudo de bom, claro, para supermercados Planalto, 62 anos. É uma comemoração diferente, mas estamos juntos em qualquer situação. Eu agradeço o Rafael Maggi pelo carinho dele de nos atender, né, aqui na loja, e que venham mais 62 anos. Bem, Tamiris, obrigado, obrigado por vocês virem também, né, porque saírem agora do estúdio para vir para a loja física também é um pouquinho mais complicado. E agradecemos a esses 14 anos também, estamos juntos, que venham mais 14, mais... E assim a gente continua e acho que nós não podemos ter medo de morrer. Acho que temos que ter mais vontade de viver do que medo de morrer e assim acho que passamos qualquer desafio.